E se você saísse da escola um dia e fosse o último sobrevivente na terra? Esta é a premissa do mangá que eu vou falar agora, se liga aí! Fala galera! Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Hoje vou trazer o mangá de After School of the Earth. Um pedido do inscrito Matheus Lima, que falou que gosta muito desse mangá. Então vou trazer esse mangá dando o meu ponto de vista, contando um pouquinho da história e falando o que eu acho. Mas antes é claro, é novo, se inscreve no canal, já é inscrito, deixa um like e ajuda o canal. Então o mangá de After School of the Earth foi anunciado em 2014 pela JBC. Passou despercebido por muita gente que simplesmente não conhecia o mangá e achava que era apenas mais uma obra fraca que a JBC estava trazendo. Motivos não faltavam. Crianças de biquíni na capa e matemática estranha fazer a obra parecer apenas um compêndio do fanservice. Apenas isso, porém a obra é muito mais do que isso. Embora, claro, tenha sim o fanservice. Uma obra divertida e intrigante que mistura um slice of life com alguns mistérios, sci-fi. Então é uma obra bem interessante com um desenrolar bem legal. E a história de After School of the Earth é o seguinte. A maior parte da humanidade desapareceu por conta de um fenômeno desconhecido. E quatro sobreviventes se encontram e agora compartilham de uma existência pacífica. Esse talvez seja o ponto diferenciado da obra. Temos um garoto chamado Masashi e duas garotas chamadas Sanai e Aeko. Uma garotinha pequena chamada Ana. E eles vivem na sensação eterna de estarem vivendo um período pós-escola. Como se tivessem saído da escola e nada tivesse acontecido. Eles apenas esperam que os humanos voltem pra casa. Então eles vivem os dias tranquilamente. Porém, a cada dia que passa, coisas mais estranhas começam a acontecer. Eis o mistério. Será que eles vão descobrir o que aconteceu na Terra? Por que os humanos desapareceram? Então essa é um pouco da premissa da história de After School of the Earth. Esse nome é gigante, né? Tem que ficar falando. Vou colocar a Talking Call aqui pra ficar falando esse nome. Ao ler o primeiro volume, você vai ter uma impressão bem fraca da obra. Pois a maioria da parte das discussões é sobre o tamanho dos peitos das protagonistas. Uma fica discutindo com a outra o tamanho dos peitos. Esse é um dos pontos que faz muita gente se afastar da obra. O primeiro volume você vai pegar e falar A história é meio bobinha. Só isso, só a menina apertando o peito do outro. Como se uma sache fosse um harem, vamos dizer assim. E isso faz, talvez, muita gente se afastar da obra. Porém, a obra, no seu decorrer, envolve mais. Envolve o Slice of Life. Envolve o mistério. E até mesmo algumas coisas de viagem no tempo. Interessante, né? E essa é uma obra, como várias outras, que ela começa totalmente simples. Descompromissada. Que você começa a ler e não entende nada. E do meio pro fim, o enredo se torna mais denso e misterioso. Às vezes até pesado. Não é o caso de After School of the Earth. Ele não é pesado. Mas ele se torna assim mais denso e mais misterioso com o decorrer da trama. Como diversas obras que a gente já viu por aí. Como o próprio Soro Noshitomono, que eu já falei aqui. Consegui falar, hein? Olha só, não vai aparecer a vaquinha, não. Muita gente que leu não gostou das explicações do autor para o desenrolar da trama. Porém, é o seguinte. Esse é o meu ponto de vista sobre a obra. O autor criou uma teoria para o mundo dele. E a partir dessa teoria que ele criou, ele dá essas explicações. Então, se você ler e falar, essas explicações não têm sentido. Não têm sentido porque o autor criou uma teoria no mundo que foi criado. Mas o ponto de vista é interessante porque se os humanos desaparecem, qual que seria a sua reação? Você provavelmente ficaria desesperado. Sairia procurando sobreviventes. Ou entraria em depressão. Não sei. Muita gente talvez nem suportaria viver sozinha no mundo. Mas esses jovens vivem seus dias tranquilamente como se realmente tivessem saído da escola. E eles esperam a volta dos humanos. Então, eles vivem esse período de inocência. Apesar dessas piadas sobre os peitos das meninas, esse negócio de fanservice que tem, eles vivem tranquilamente. Então, tem um pouco dessa inocência, né? Do pré-adolescente, do adolescente e da criança. Que faltem muita gente hoje. Ou em volta muita criança hoje. Falta esse tipo de inocência. Então, o mangá aborda um pouco disso. Dessa inocência dos personagens de viverem, de ficarem tranquilos. E apenas esperarem que os humanos voltem. É uma leitura divertida e prazerosa. O mangá, pra você ler e se imaginar no mundo de paz e sossego depois que ele tivesse acabado. Então, caso você pegue pra ler, leia o primeiro volume. Vá pro segundo, o terceiro já começa a ficar legal. Nesses seis volumes, eu falei. Do meio pro final, ele fica um pouco mais denso. Um pouco mais misterioso. No começo, ele é mais simplista. Tem muitas dessas piadinhas do fanservice. Às vezes, piadas em excesso. Mas, é um mangá totalmente descompromissado. Com diversas obras que já pegamos pra ler. Como, por exemplo, Lucifer e o Martelo. Que começa lento, bem devagar. Com piadinhas, e temos um final excelente em Lucifer e o Martelo. After School of the Earth também tem o mesmo ritmo. Então, ele começa devagarzinho, do meio pro fim. Quando começam a aparecer os mistérios, essa parte da viagem do tempo, começa a ficar bem legal a história. Como eu disse, é uma história, é uma leitura prazerosa de se ler. Porém, não espere pegar uma obra sci-fi que vai explodir sua mente quando você chegar no final. Você ainda encontra os mangás de After School of the Earth. Não é difícil de encontrar. Como eu disse, saiu em 2014 e passou despercebido por muita gente. Porque o pessoal, às vezes, só quer coisa que está no hype. Só quer mangá que está bombando. Quando vê uma obra desconhecida, já faz aquele preconceito de que a obra não é boa. Lançaram apenas pra encher linguiça, só pra jogar no mercado. Não é isso. Tem muita obra desconhecida, que dá pau em muito mangá com hype aí, que está no mercado. Kakeeta! Kakeeta, na frente, acima! Então, você consegue encontrar aí num precinho bem legal. Pra você fazer uma leitura, você lê rapidinho, final de semana se devora a obra. Dá pra você ainda sonhar imaginando aquele mundo que todo mundo subiu. Só você lá pescando, tocando um violão, tranquilo. É isso aí. After School of the Earth é uma leitura bem legal pra você estar fazendo. Então, mais uma vez, esse mangá que me pediu foi o inscrito, foi o Matheus Lima, que agora vai ficar mais famoso que o Fábio Assunção, cracudo, tendo um ataque no interior. Pede um autógrafo pra ele! Então, agora o Matheus está famoso, hein? E se vocês querem ver mangás que vocês gostam, comentado aqui nos vídeos, e eu dando a minha opinião, só colocar nos comentários, vou anotando, vou fazendo, por ordem, só aguardar que vai sair. Tá bom, galera? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se já leu After School of the Earth, deixe nos comentários o que você achou da obra. Se você leu depois de ver esse vídeo, por favor, também deixe nos comentários, porque eu quero saber se eu te indiquei uma boa leitura. Ok? E obrigado por assistir mais uma vez esse vídeo. Obrigado mesmo. Fiquem ligados nas próximas. Valeu e fui!